Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Vamos, vem comigo. Chega o momento de desfazer as intrigas. Vou te levar pra conhecer a verdade. Valentina precisa encarar a realidade. Esta é Marcela Oliveira. Eu suponho que lembre dela. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Quem te deu isso? Uma mulher chamada Ivana. Últimas semanas de... Ivana vai ter um filho de José Miguel. A dona. A dona.